A Suíça brasileira ganhou um toque espanhol. Restaurante Barito Gourmet, com ambientes aconchegantes e descontraídos. Tanto no ambiente interno, próximo ao bar, como na parte externa e coberta, você desfruta do agradável clima de Campos do Jordão. Em seu cardápio, os deliciosos pratos da culinária espanhola, como a paella marineira, especialidade da casa. Como também o melhor da gastronomia internacional. Tudo ao som de boa música. Os drinks também são destaque na casa. Restaurante Barito Gourmet, no centrinho de Capivari, pertinho do agito de Campos do Jordão. Avenida Macilo Soares, 495. Fone 12-3663-7255. Restaurante Barito Gourmet. Aqui, tudo é motivo de festa.